Gente, mais um vídeo especial de Páscoa Nesse vídeo de hoje, de 8 de abril de 2020 Eu tenho que falar a data porque, de repente, eu tenho anos de YouTube, né? E o vídeo tem que ter a data, né, brother? Eu tenho que falar a data porque, pra caso, eu me perco nos números Que ainda não aconteceu, graças a Deus Bom, gente, 8 de abril de 2023 Vocês vão ver o ranking de todos os jogos que eu já finalizei A lista inteira E o ranking de videogames Vocês vão ver, eu vou mostrar, eu vou mostrar o tudinho O ranking E de o tal centro, para os que eu estou jogando atualmente, avançarem Que estão lá atrás ainda Que é o Switch e o PlayStation 5 Eu ainda jogo para o PlayStation 4 E ainda vou voltar a jogar Xbox One Para o Xbox One For só dois jogos Para encerrar Me aposentar ele Então, gente, é o seguinte Fiquei com a lista aí, gente E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto